Como vivem os moradores do 1º de Março aqui na capital? É o MT Record nos bairros. Veja. Este é o começo do bairro 1º de Março, né? A Avenida A, que é a principal, né? E de onde aí tem entrada as outras ruas para o interior aqui do bairro. Mas a situação, ela está se agravando a cada dia. A gente veio aqui, olha só, os carros passam com dificuldade, porque a água que vem, né? As enxurradas, a água que vem da chuva escorrendo, vem parar aqui neste entroncamento com a Rua B. E olha só a erosão aqui já causada, já provocada. Realmente, você vê aqui quase mais de 1 metro de profundidade, né? Uma grande buraqueira no asfalto também já foi, já ocorreu por causa dessa situação. E a enxurrada vem vindo, olha só, está levando o asfalto, né? Você vê aqui, olha aqui, está caindo, olha aqui. O asfalto está caindo, está desmoronando, né? E o acesso aqui para esta rua, que é a Rua B, e também a Rua C, que fica logo ali atrás, está ficando intransitável, né? Você vê aqui, carro, ele até entra aqui, mas quando chega ali na frente, já não consegue passar mais. Desde o começo do barco, são 20 anos. Aqui entra governo, sai governo, sai prefeito, sai prefeito, a coisa está no mesmo. Aqui, essa semana, a gente chegou com o carro da prefeitura ali, ó, quebrou tudo ali, essa base aí, ó, ali. Quebrou tudo ali, se que ia arrumar isso aqui. Então já veio uma equipe aqui da prefeitura? Vem direto, não faz nada. Aqui é a casa do seu Sebastião, né? Você vê que ele levantou aqui, né, a frente com terra, né, ali, colocou madeira para evitar que a enxurrada, né, entre. Agora aqui mais na frente, a enxurrada vem vindo, né? Ela vai indo e vai abrindo caminho, né? Isso é uma situação que já vem de tempo, segundo os moradores, né? E a loja cada vez vai ficando pior, né? A gente já vê ali, vem um senhor, olha só, atravessando. É onde começa realmente a erosão, vai ganhando profundidade, né? O senhor mora por aqui? Eu? É. Morar, morar é bem difícil de falar, tá? Por quê? Olha a situação da nossa rua. Está nessa situação, tudinho. Essa rua ali, a rua B, a rua C, até chegar na rua D. Olha só. Vem aumentando, realmente, você vê aqui, olha a profundidade que vai ganhando aqui a vala, né? E ela só vai aumentando. Você vê também a grande quantidade de lixo que é jogada, né, no local e pelos próprios moradores, né? O senhor Sebastião, que mora aqui perto, outros moradores falam que quando eles vêm falar alguma coisa, né? Pedir para as pessoas não jogarem lixo, eles ainda são, assim, recebidos aí com não muito grado, né? São até xingados, né? E recebidos com agressividade e acabam ficando aí coados, né? É difícil, né? Uma situação dessa, né? Você quer o melhor para o bairro, acaba pedindo, mas infelizmente é um trabalho que cabe a fiscalização, né? Da prefeitura e os moradores aqui pedem que isso seja feito rápido. Tanto a fiscalização, quanto também um trabalho aqui, né? Pela Secretaria de Infraestrutura de Obras para resolver essa situação e amenizar aí o sofrimento que os moradores aqui do 1º de março estão passando. Com imagens de Adil São Paulo e apoio técnico de Luiz Carlos, Tânia Halber para o MT Record.